Olá, Cláudio Brito falando, esse aqui é um vídeo para a gente falar desse assunto que está badalando aí as redes sociais que são os coaches, mentores e de maneira geral charlatões o primeiro ponto que eu quero trazer é que em qualquer profissão existem os bons e os maus profissionais pessoas que estudam, que se dedicam, que realmente querem que o outro tenha resultado com o que ele está fazendo e por outro lado existem profissionais que só estão pensando no dinheiro só estão pensando no retorno financeiro que eles vão ter ao final de uma sessão, ao final de um trabalho ao final de um serviço, uma consultoria, uma mentoria, enfim, em designações para o mesmo fim o que eu quero trazer aqui são pontos de alerta e também de atenção para você que está aí do outro lado pensando ou em contratar ou em se tornar um profissional como esse o primeiro ponto, gente, é assim, você precisa ter a sua mente tranquila sabendo que você está fazendo o teu melhor esse é o melhor remédio em N casos porque se você sabe que você está fazendo o seu trabalho da melhor forma você se dedica, você estuda, você está realmente preocupado com o teu cliente essa é uma maneira de você dormir tranquilo o contrário também é verdadeiro, se você sabe que você pisou na bola você fica mal, você fica pensando poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito melhor eu poderia ter respeitado mais o meu cliente então esse é o primeiro ponto de alerta para aqueles que querem se tornar mentores o dia coach, seja lá qual profissional você deseja se tornar e ser realmente um profissional respeitável aquele que faz a diferença na vida dos outros agora, eu entendo que existem pessoas também interessadas em contratar um mentor no nosso caso, a gente é uma comunidade global de mentores e esse assunto aí, do que aconteceu com o Pablo Marçal envolveu algumas linhas aí de falatório dentro da nossa comunidade algumas pessoas em defesa do Pablo, outras contra mas a grande maioria realmente assim, abismada com o que aconteceu e preocupada com a categoria de maneira geral e aí a gente está falando dos profissionais voltados para desenvolvimento pessoal se você quer contratar um, eu acredito que é muito importante primeiro você olhar o trabalho desse profissional nas redes sociais ver o que esse profissional está fazendo o que ele está publicando, como é o dia a dia dele e perceber se você tem link com esse profissional perceba que resultados hoje são falsificáveis se você diz que fatura, por exemplo, 7 dígitos você pode usar um Photoshop lá, fazer uma arte e mostrar esse faturamento aí dá um print do app na tua conta coloca quantos zeros você quiser mais isso é impossível, qualquer pessoa que entenda um pouco mais de software gráficos como o Photoshop, por exemplo vai conseguir fazer agora, resultados reais, depoimentos aí já é um pouco mais difícil de burlar se você vê um profissional que fala que faz e você vê depoimentos falando que realmente as pessoas tiveram resultado com o que ele ensina você já pode começar a separar o joio do trigo e perceber que realmente esse profissional está indo no caminho certo agora, eu vou falar uma coisa muito importante que eu espero que você entenda o grande viés da coisa é você mesmo é você sentir link com aquele profissional você se sentir identificado com o que ele fala você perceber que ele fala de uma maneira que você acredita no que ele está falando porque de nada adianta eu falar tudo isso e o teu coração está te dizendo algo diferente o teu sentimento está dizendo não, vai lá, acredita dá um voto de confiança para esse profissional e aí é você que vai decidir também se aquele conteúdo aquela mentoria aquela sessão que aquele profissional te entregou se ela teve resultado ou não então gente, é muito importante a gente resgatar alguns pontos para você ficar ciente da escolha que você está fazendo no caso de contratar eu acredito que você deva primeiro, olhar as redes sociais segundo, ver os resultados que ele diz que entrega ele é um cara de marketing digital ele diz que ele já faturou N dígitos eu vou contratar uma mentoria com ele ok, quantas pessoas dão depoimentos dizendo que ele ajudou nesse sentido você acredita no depoimento dessas pessoas? você acredita no que esse profissional está vendendo? uma maneira muito boa também de você olhar isso aí é acompanhar o trabalho desse profissional nas redes sociais no Youtube porque você vai começar a ver as aulas dele vai começar a ver as entregas que ele dá e vai começar a perceber se aquilo é para você ou não é significativamente é importante que você faça esse trabalho faça o teu dever de casa porque aí você vai começar a separar realmente aqueles profissionais que você respeita aqueles profissionais que você quer mais conteúdo e aí evolui para um conteúdo pago e aqueles profissionais que você simplesmente é conteúdo grátis você não quer se estender porque você não vê muita qualidade não sente muito link ali no que ele está entregando certo? uma vez que você faça o dever de casa a chance da escolha acontecer e ser melhor aumenta então você há de convir comigo que existe aí um dever de casa a ser feito e que você precisa priorizar aquilo que você quer ok? com relação especificamente a Pablo Massão eu sigo o trabalho dele já tem um tempo acredito que ele é muito bom na arte da persuasão já vi ele vendendo já vi ele no palco falando com as pessoas ele instiga muitas pessoas ele provoca muitas pessoas isso é um talento muito forte de um grande facilitador ou seja você ajuda as pessoas a passar a transpassar algumas barreiras esse é o grande talento do Pablo Massão e acredito que por isso ele não deve ter tido dificuldade de convencer as pessoas a subirem lá na montanha mesmo com um mau tempo porque é uma habilidade nata dele agora onde eu acho que ele errou primeiro ele viu que foi o caminho errado eu tenho certeza que ele já já pensou já já conectou que a escolha que ele fez não foi a mais adequada e ele insistiu nisso eu acho que aí depõe quanto trabalho que ele vem fazendo que eu acompanho de longe também não sou um seguidor assíduo não assisto tudo que ele publica mas o que eu percebo é que ao identificar o erro você deve ter a humildade e isso mostra a tua maturidade também de dar um passo para trás e se for o caso de uma expedição por exemplo desistir da expedição percebendo que o tempo não está ajudando esse é um fator extra campo ou seja eu não tenho qualquer gestão sobre o tempo não tenho como mudar o mau tempo eu dou um passo para trás espero um tempo melhor e faço a minha jornada então tudo isso que está acontecendo depõe quanto o trabalho que ele já tinha anteriormente depois de estar tudo errado como aconteceu dos bombeiros irem lá resgatarem o grupo ele continuou batendo na tecla que daria certo aí eu já começo a ficar realmente preocupado com o que aconteceu porque mostra que ele não está atento aos sinais e mesmo com profissionais experientes o Fantástico fez uma matéria recente bombeiros falando que não dava para ter seguido alpinistas falando que não dava para ter seguido ele ainda assim diz que dava aí eu já começo a ver sinais preocupantes do trabalho como um todo que depõe como um todo o trabalho dele como eu disse eu sigo pouco conheço pouco da vida dele mas o que eu vi me espantou também acho que ele poderia ter te dado a mudar e dizer gente, foi uma grande bobagem que eu fiz vou cair em mim agora e vou na próxima vez tentar acertar me desculpem as pessoas que foram que realmente tiveram que passar por isso a gente vai tentar ver alguma forma de compensar isso vamos virar essa página e pensar daqui para frente esse teria sido a resposta de alguém realmente maduro alguém que está preparado para estar onde está não foi dessa forma acho que todo mundo tem o seu tempo e ele também com certeza um dia talvez caia em si e veja que deveria ter dado um passo para trás agora eu espero que esse exemplo não deponha contra as pessoas que estão querendo fazer algo e por conta de um sinal negativo que foi de outra pessoa eu digo assim, está vendo? a pessoa que se expõe muito um dia ela escorrega e eu por isso não vou me expor então a gente sabe que a gente fala com muitas pessoas que tem uma trava nessa hora e que tem dificuldade de dar o próximo passo por favor, se você é uma dessas pessoas é o momento de você perceber que esse não é um sinal para você retroceder é um sinal para você avançar porém agora com cuidado com atenção redobrada porque você sabe que a todo momento a gente pode pisar numa cascada de banana às vezes jogada por nós mesmos como é o caso aí do Pablo e ter que rever alguma atitude nossa ter que repensar alguma coisa do que a gente fez então fica a dica tanto para você que quer contratar alguém quanto para você que quer um dia se tornar mentor e não cometer erros como esse aí para que o seu trabalho tenha longa vida espero ter ajudado se você curtiu o vídeo dá aquele joinha e comenta também sobre o caso a gente adora ouvir a opinião de vocês e eu não sei a comunidade que você está presente mas na nossa comunidade de mentores o assunto bombou muita gente deu a sua opinião e a grande maioria rechaçou qualquer argumento aí a favor do Pablo infelizmente o que a gente viu realmente foi assustador ver que um profissional que tem um poder tão grande sobre as pessoas lidera uma comunidade muito grande de pessoas que estão em estado alarmante precisando realmente de apoio e fez uma bombagem dessa e não teve a maturidade eu digo para voltar atrás e repensar sobre o que fez espero de coração que o Pablo repense aí o seu posicionamento de repente volte até a turbinada porque realmente a gente precisa de profissionais que estão aqui para ajudar para pensar no outro e trabalhar pessoas como o Pablo faz ok? obrigado pela tua audiência por favor se puder dá o like comenta aí porque a gente gosta de ouvir o teu comentário um abraço até breve até o próximo vídeo um abraço um abraço um abraço